Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Gente, hoje eu vim aqui pra dar uma diquinha de cabelo pra vocês, e uma dica muito barata. Eu vim falar pra vocês sobre uma ampolinha de óleo de coco que custa menos que 3 reais e faz milagre no seu cabelo. A minha já tá vazia, porque eu já usei nesse vídeo, e ela é da Skaff, tratamento capilar óleo de coco, super hidratação e recuperação dos fios. Como que você usa ele? Você mistura ele no seu condicionador. E não pode misturar a ampola toda, a não ser que seu cabelo seja bem comprido e precise da ampola toda, ok. Mas você não pode misturar tudo e guardar. Não, você tem que misturar o tanto que você vai usar. Ou seja, no caso eu usei metade uma vez e metade pra fazer esse vídeo. Então deu duas vezes no meu cabelo que nem é tão comprido assim. Aí você vê o tamanho do seu comprido... do seu comprido? Vê o tamanho do seu cabelo e a quantidade que tem no seu cabelo, né? E mistura no seu creme já no banho, tá? Você coloca na sua palma da mão, mistura. Eu aconselho você misturar antes, porque no banho você fica com as suas mãos molhadas, com sabonete, com creme, tudo. E pra tirar essa tampinha aqui, é meio chata essa tampinha aqui, no caso já não existe mais, é meio chato, então é perigoso isso aqui fazer pular da sua mão e cair creme, cair tudo e você perder o produto, tá? Então, pega um potinho, como eu vou mostrar, pega um potinho e mistura ele no seu creme antes do banho e deixa ali no cantinho. Você lava seu cabelo com shampoo e depois é só pegar e já misturar, tá? Essa dica é valiosa, porque com a mão molhada, sabonete, tudo, isso aqui voa. Creme voa. E é muito rápido, gente, isso aqui você deixa apenas 3 minutos no seu cabelo. Sabe aquele dia de correria, que você tá correndo, precisa salvar seu cabelo pra ele ficar bonitinho pra de noite, mas não dá tempo de ficar com aquela máscara de 20 minutos no cabelo? Isso aqui, entendeu? Porque você só mistura com seu condicionador, 3 minutinhos e já era! Seu cabelo fica hidratadinho. Olha só, ficou muito soltinho, ficou muito gostoso. E agora já vou me indigar, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque eu dou tanta dica boa. Por que você não se inscreve no canal? Se inscreva e ative seu sininho pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, tá? E se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. A gente bate aquele papinho maroto. Se você já usou também ou conhece alguma outra ampolinha tão mágica quanto, deixa aqui também pra informar a rede de amigos, né? Vamos informando todo mundo aí. E serve pra qualquer tipo de cabelo, tá? Não é só pra cabelo liso, não. Serve pra cabelo crespo também, ondulado. E você não precisa finalizar com a chapinha se você não quiser. E outra coisinha que é boba, mas eu vou falar pra vocês, que depois que você quebra essa pontinha aqui, é um saco pra você guardar isso aqui, o que sobra aqui dentro. Então, eu fiz um rolinho de papel higiênico mesmo, e coloquei aqui, ó. Guardei assim. Deixei ele em pézinho no armarinho do banheiro, num cantinho que ele não fosse cair. Porque se ele cair, o óleo vai molhar esse papel e vai evaporar também. Então, você faz isso aqui, um canudinho, coloca aqui e deixa ele em pézinho ali no armário, que você não vai perder ele. Bom, agora chega de falar, né? Já falei demais. Vamos pro vídeo? Então, vamos lá, gente. Olha só. Se vocês escutarem o barulho de máquina, ali atrás, assim... Porque minha mãe tá costurando. O creme que eu uso, o condicionador que eu uso, é esse daqui, da Amandie, com a B7. Que, inclusive, eu tenho um vídeo dele aqui. Que ele é pra cabelos ruivos, tanto naturais como tingidos. Então, se você tem curiosidade de saber sobre ele, pesquisa aqui, que tá na playlist de resenhas, tá? Você tem que colocar a quantidade que você já vai usar agora. Como vocês podem ver, ele tá sem tampinha, porque eu já usei uma vez. Então, tem só a metade. Agora, eu vou colocar a outra metade aqui. Esse potinho aqui. O meu cabelo, ele não é tão comprido, mas ele tem um pouco de volume. Então, ó. Essa é a quantidade que deu. E a quantidade de creme que eu costumo usar mesmo, tá? Ó, uma colherzinha. E mistura tudo. Muito bem. Então, lava normal e passa ele. E deixa uns três minutinhos, enxágua. E parte pra sua finalização de costume. Então, vamos lá? Vamos pro banho. Gente, já saí do banho e já penteei meu cabelo. Como o creme ia sem enxágua, eu usei esse aqui da Ecos Murumuru. Ele é pra reconstrução dos fios da Natura, tá? Usei ele e desembarassei. Uma dica pra você quebrar menos o seu cabelo é quando você sai do banho, você pega o seu creme de pentear, passa no cabelo e tira os nozinhos com os dedos. Vai desembarassando o seu cabelo com os dedos antes de colocar a sua escova. Porque quando você coloca a sua escova direto no cabelo, ela vai arrebentando mais, porque tem mais nozinhos. E com os dedos você consegue tirar com mais carinho, sem quebrar tanto o seu cabelo. Agora, como eu tô com tempo, eu não vou sair agora, eu vou deixar meu cabelo secar um pouquinho ao natural, pra já não colocar secador nele molhadão assim, e danificar um pouco menos, né? Porque secador e chapinha já judia, né? Naturalmente ele judia. Então eu vou deixar secar um pouquinho natural. E depois eu volto pra finalizar com vocês. Bom, gente, então bora lá. Voltei, meu cabelo já tá seco, ó. Tô bem sequinho, deixei ele sacar. Deixei ele secar bem natural. E ali continuam roupas penduradas. E assim a gente segue a vida. Agora eu vou passar esse creminho aqui da Fina Flor. Ele é finalizador, né? Antitérmico. E por incrível que pareça, o creme que eu passei pra pentear o cabelo, ele é de murumuru. E esse também tem murumuru, tem silicones especiais. E como eu disse, ele é termoativo. Então ele protege seu cabelo de prancha e de secador. Então eu vou passar um pouquinho. Ó, reparti meu cabelo no meio. E eu começo sempre de baixo pra cima. Uso um palitinho, um palito de cabelo. E vou prendendo aqui. Flor... Alguma arte ela tá fazendo, né? Vai descendo devagarzinho. Essa fumaça. É bem normal, tá gente? Não se assuste. Porque a chapinha é assim mesmo. Ó lá. Eu passo poucas vezes. Eu passo umas duas, três vezes assim na raiz. Uma, duas, três. E embaixo eu passo duas. No máximo, não passo muitas vezes não, tá? Porque senão queima demais o cabelo, tá bom? E agora eu vou dar uma aceleradinha. E já já eu volto. E a franja, gente. Só dá uma passadinha agora pra acostumar ela. Opa! Olha minha gata, dando trabalho. Só dá uma passadinha agora pra acostumar ela, mas depois a gente termina certinho, tá? Uma parte foi. Agora vamos pra outra. Pronto, gente. Terminei. E olha só. Tá muito macio, gente. Tá muito macio mesmo. E por que que eu usei a chapinha? Porque a chapinha, ela sela mais as cutículas. Então ela faz uma cauterização no seu cabelo. Potencializando a hidratação que você fez. Você vai quebrar o meu cócto. Você vai quebrar o meu cacto. Oi, gente. Eu tô dando trabalho pra minha mãe. Ela não fica no colo. Nem a pau. Né, bem? Eu não fico no colo. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Então é isso, né, gente. Ampolinha de 3 reais da Skaf que você encontra em qualquer farmácia. Te faz feliz. Dá aquela salvada no seu cabelo. Porque piscina, suor. Eu que treino quase todo dia. Então você fica suada. E isso vai detonando o seu cabelo. Vai deixando suas pontinhas daquele jeito, né? Então isso aqui te salva. E é 3 reais. Menos de 5 reais você já tem isso aqui. E dá aquela ajuda no seu cabelo. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo mais de dica pra vocês. Dica valiosa para as cabeludas. Qualquer pessoa que tenha cabelo vai gostar desse vídeo. E indica para as suas amigas que é uma dica muito baratinha que todo mundo consegue fazer no seu cabelo. E deixar o cabelo bem bonitão. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, jovem. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você não perder nada que eu posto por aqui. Tá bom? Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou te responder. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau.